E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dark Souls 2. Hoje vamos ensinar como pegar a Moonlight Great Sword, aquela espada meio verde, meio azulada, no primeiro New Game. Vamos usar o Bonfire Assetique nesta fogueira aqui de Brightstone Cove, essa fogueira aqui de baixo, e ir lá enfrentar a freja do New Game+. Pois como vocês já sabem, a área perto da fogueira que é utilizada o Bonfire Assetique vai se tornar como se fosse no New Game+. E no New Game+, existem vários chefões que nos dão almas diferentes do que eles davam no primeiro New Game. Então, usando o Bonfire Assetique você já consegue pegar essas almas sem ter que zerar o jogo, e depois ter que passar todos os chefões de novo, pegar todas as chaves para chegar de novo, novamente aí nesse outro chefe, beleza? Vamos matar a freja mais uma vez, né? É a segunda vez que eu estou matando ela no mesmo New Game. Vamos lá. E pronto, matamos ela, ela não vai ser tão mais difícil assim do que da primeira vez que enfrentamos. Como vocês perceberam, pegamos a alma da freja e a Old Paladrake Soul. Com ela que nós vamos trocar ali a alma do Old Paladrake pela Moonlight Great Sword. Quero deixar bem claro que eu peguei esta dica no canal do Rob Stoffelis Dark Renegados. Um agradecimento ao Rob Stoffelis e ao Etial do canal Rob Stoffelis Dark Renegados, beleza? É isso aí, todos os créditos para eles, vou deixar o canal deles aqui na descrição. Entrem no canal deles, é muito bom, estão fazendo um detonado co-op no New Game+. Muito engraçado mesmo, os caras são firmeza total e com eles que eu aprendi a jogar Dark Souls, beleza? Vamos lá, olha lá, está ali, já pode trocar pela Moonlight Great Sword. Só que é o seguinte, para empunhá-la você vai precisar ter bastante inteligência no seu personagem. Vamos ver quanto que precisa de inteligência para poder carregar. Precisa de 18, esse personagem que Knight ainda não tem. Mas é isso aí, o que importa é que você já sabe como é que pega. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa dica. Se gostou dê um joinha, dê um favorito, se inscreva no canal e comente aí o que achou dessa dica. Grande abraço, falou, até a próxima no Dark Souls 2. Tchau!